E em meio aos bastidores quentes de Flamengo e Atlético Mineiro por causa da Supercopa do Brasil, o Galo levou a melhor e está contratando um lateral direito que era disputado pelos dois clubes no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora falar também sobre Gabriel Menino, o que o Palmeiras vai fazer com o volante depois da curtida polêmica de uma postagem do Chelsea campeão mundial. Bora falar também sobre Miranda que perdeu espaços e virou reserva no São Paulo da temporada de 22. Para completar, te atualizo a respeito de Oscar Romero, que já tem seu destino praticamente certo. Falo ainda sobre a dupla problemática no Flamengo. Os caras não conseguem jogar, te explico daqui a pouquinho. Além das últimas no mercado, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo. E criei esse canal no YouTube com mais de 1 milhão e 160 mil inscritos para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Para não perder nada é fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e assim você é avisado. Das últimas no mercado, transferências, bastidores, salários e muito mais. Bom, bora contar que todo esse vídeo tem um oferecimento de um x-bet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E tá rolando mata-mata da Champions, ótima chance de você se dar bem na 1x-bet. E eu, por exemplo, já ganhei uma graninha legal apostando que o Verratti tomaria cartão amarelo. O jogador do PSG, logo no primeiro tempo do confronto entre o PSG e o Real Madrid, foi amarelado e eu faturei uma grana. E você vai ficar fora dessa? Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na 1x-bet, não esquece de usar o cupom NICOLA para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Beleza? Bom, bora começar com o giro de notícias. E a primeira informação vem da Itália. O Ministério Público de Milão enviou um pedido de extradição e mandado de prisão internacional pro Robinho. Vocês sabem que ele foi condenado. O grande detalhe dessa história é de que o governo brasileiro não extradita brasileiros. Então a chance dele ir pra Itália pra cumprir essa pena de 7 anos de detenção está descartada. O que se imagina é que o governo italiano vai tentar nos próximos dias pedir pra que o governo brasileiro faça com que o Robinho compre a sua pena em território nacional. Bora falar sobre a proposta do Ceará por Elkson. Especulação que tem ganhado bastante força nos últimos dias. Nenhuma pessoa do mercado entrou em contato pra dar detalhes a respeito do Elkson. O Ceará ofereceu 600 mil reais por mês pro centroavante, que é jogador da seleção chinesa. Além dessa grana, por um contrato de 12 meses, o Elkson ainda teria direito a mais 1 milhão e meio de reais de luvas, que seriam parcelados ao longo de todo o tempo de contrato. Isso quer dizer que o Elkson faturaria mais de 720 mil reais mensais. Apesar da oferta excelente, o Elkson ainda não tomou a decisão sobre seu futuro. Ele negocia com um clube chinês, que está disposto a pagar uma grana ainda maior. Bora falar sobre Ronaldo, o fenômeno que resolveu brincar com a chegada de Neymar no Cruzeiro. Ronaldo estava participando de uma live e aí perguntaram sobre o Neymar, por que ele não contrata o Neymar pro Cruzeiro? E o Ronaldo, obviamente, em tom de brincadeira, escreveu ou falou Quem deve um bilhão, deve dois bilhões. Óbvio que não há nem menor chance de o Neymar ser contratado pelo Cruzeiro, nem por clube algum no mundo. O Neymar tem dado dicas de que quando voltar ao Brasil vai encerrar a carreira no Santos. Ele era palmeirense na infância, mas acabou se tornando santista depois da passagem extremamente vitoriosa pela Vila Belmiro. Seguir com um giro de notícias, bora com mais uma atualização do Hendrik. Contei pra vocês que ele está em Paris, se reuniu com dirigentes de clubes grandes do futebol europeu e nessa terça-feira esteve no Parque dos Príncipes, ou Parque dos Príncipes, como queiram, pra assistir ao confronto entre PSG e Real Madrid, os dois clubes interessados na contratação do Hendrik, mas o convite pra que ele fosse ao estádio foi feito pelo Neymar. Depois da partida, os dois brasileiros vão se encontrar e bater um papo. Imagina o momento super bacana desse garoto de apenas 15 anos de idade. Pra completar, Anderson Daronco será o técnico, ou melhor, será o árbitro da partida da Supercopa entre Atlético Mineiro e Flamengo, marcada pra domingo na Arena Pantanal em Cuiabá. O Danilo Ricardo, Simon e o Bruno Rafael Pires serão os auxiliares. Você gosta do Daronco? Use o espaço pra comentários pra dizer o que você pensa a respeito desse jogo bem agitado. Daqui a pouco eu falo sobre um reforço que dividiu ainda mais a situação dos clubes. Por último, no giro de notícias, depois a gente abre pras notícias normais, bora contar que houve mais uma mudança no departamento de futebol do Santos. Felipe Tricrate, que era observador técnico, olheiro, né, acabou pedindo demissão e essa vaga vai ser utilizada pelo Edu Dracena pra trazer alguém da sua confiança. Não descarto a possibilidade de que esse novo contratado do Peixe, assim como tem sido nos últimos, ou com os últimos movimentos do Peixe, venha do Palmeiras, até pela relação do Dracena de bastante tempo com funcionários bons do Palmeiras. Quero falar agora sobre uma dupla problemática no Flamengo. Me refiro a Rodrigo Caio e Davi Luiz. Nada contra os atletas, pelo contrário, muito bons jogadores. A questão é física. Rodrigo Caio já havia contado pra vocês algum tempo atrás, não consegue jogar mais do que 50% das partidas, pelo menos foi assim nas últimas duas temporadas. Numa delas, ele esteve em campo em 49% dos jogos, na outra em 44%. Mas se você acha que os números do Rodrigo Caio são ruins, é porque você não conhece os números do Davi Luiz. Contratado no ano passado, a peso de ouro, zagueiro mais caro do futebol brasileiro, o Davi Luiz só esteve em 27% dos jogos do Flamengo na temporada. 27%, não é nem da temporada. 27% desde que ele foi contratado. É muito, mas muito pouco. Isso equivale a menos de um jogo a cada três partidas. Levando em consideração todo o custo dele, é mais do que natural que o Flamengo pense, sim, na possibilidade de contratar mais um zagueiro. Até porque seus dois principais defensores não conseguem se colocar à disposição. Contei pra vocês nessa segunda-feira que o Flamengo tem no Felipe do Atlético de Madrid, seu grande alvo. Felipe tem contrato com o clube espanhol somente até a metade do ano, tá? Bora falar agora sobre Oscar Romero, meio atacante paraguaio, 29 anos de idade. Tinha conversas bem avançadas com o Botafogo. As partes já haviam acertado o salário, tempo de contrato, o Luvas faltava que o Botafogo colocasse tudo o que foi combinado no papel, o Oscar Romero passasse por exames médicos e assinasse o contrato. O problema é que na metade do caminho, o John Dexter acabou assumindo a condição de dono do Botafogo e suspendeu todas as negociações, inclusive essa que incluiria o Oscar Romero. Sem acordo com o Botafogo e sem propostas reais, interessantes, de outros clubes brasileiros, apesar de ter sido sondado pelo Grêmio e pelo Santos, o Oscar Romero tá muito perto de virar reforço do Boca Juniors. Ele já tem inclusive passagem marcada pra Buenos Aires pra passar por exames médicos e assinar contrato. Antes de gravar o vídeo, até conversei com o Regis Marques, que é o representante do Oscar e do Anjo Romero em território brasileiro e o Regis lamentou a falta de apetite de clubes brasileiros. Até imaginava que a pedida do Oscar Romero fosse mais alta. Ele me contou, o Regis, que seria possível fechar com o Oscar Romero por algo na casa dos 500 mil reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Diante da carência de clubes brasileiros pra essa posição de 10, acho que os clubes daqui perderam uma boa oportunidade de mercado. Só pra lembrar que o Oscar é o irmão do Anjo Romero, ex-corintiano. Oscar que já passou pelo Racing, estava recentemente no San Lorenzo, também jogando o Alavés e no futebol chinês, tá? O irmão dele, o Anjo Romero, ex-corintias, se acertou recentemente com o Cruz Azul. Os dois não estão mais desempregados. Bora falar sobre o Atlético Mineiro que venceu um duelo com o Flamengo justamente na semana da final da Supercopa do Brasil. Supercopa que está causando enormes atritos de bastidor. Mas bora falar sobre essa contratação que é uma informação exclusiva. Você provavelmente nunca ouviu falar a respeito de um lateral direito chamado de Santo. Só 18 anos de idade chamou demais a atenção de vários clubes brasileiros e do exterior durante a Copa São Paulo de Juniores. O garoto atuou pelo Guarulhos, time que não tomou gol na primeira fase. E o fato desse menino, que é lateral direito, ter passaporte europeu, ele tem passaporte italiano, vai permitir a ele, por exemplo, em uma eventual negociação com o clube do exterior, não ocupar vaga de estrangeiro. Isso foi mais um atrativo que fez com que o de Santo tivesse propostas de Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro e sondagens do Dnipro da Ucrânia, além do Sporting de Portugal. Os dois clubes do exterior não chegaram a fazer proposta oficial, mas demonstraram interesse. E os dois clubes que mais batalharam para contratar o de Santo foram, de fato, o Atlético Mineiro e o Flamengo. As negociações andaram bem aquecidas e o fato de um estar rivalizando com o outro só aumentou a disputa. No final das contas, o fato de o de Santo ter como representante o Marcelo Robalinho, que tem ótima relação com o Erasmo Damiani, o homem da base do Galo, e também boa relação com o Rodrigo Caetano, o homem do departamento de futebol profissional, diante disso, houve o acordo e o de Santo embarca nessa quarta-feira para Belo Horizonte para passar por exames médicos e assinar contrato. Ele chega no primeiro momento para treinar no time de transição do Galo, mas futuramente não está descartada a possibilidade de se integrar ao elenco principal. Tem como grande característica o apoio, mas também a ótima qualidade na marcação. Isso foi o que mais chamou a atenção dos representantes dos clubes brasileiros e do exterior. Só para arrematar, bora contar que o passaporte italiano já está pronto. Esse menino de apenas 18 anos de idade fica por um ano e meio no Galo, o empréstimo gratuito com opção de compra o Atlético já sabe quanto vai precisar investir caso queira ficar com o jogador em definitiva. Tá bom? Bora falar agora sobre o Palmeiras que tomou uma decisão em relação a Gabriel Menino. Você vai lembrar que logo depois da derrota do Palmeiras para o Chelsea, na final do Mundial, o Chelsea fez uma postagem em seu Instagram para celebrar o título mundial e o Gabriel Menino apareceu lá com uma curtida justo na página do rival. Dias depois de o Gabriel Menino ser excluído da relação de atletas inscritos pelo Palmeiras no Mundial de Clubes, essa foi uma decisão do Abel Ferreira, decisão que até causou alguma polêmica. Pois bem, fui checar essa história com o dirigente do Palmeiras. Como é que ficou a reapresentação do elenco? Há o risco dele não jogar mais pelo Palmeiras? Como é que os dirigentes do Verdão estão tratando o caso? E a resposta que eu obtive é de que não vai haver dispensa, multa ou qualquer coisa desse jeito. Houve uma reunião entre o Gabriel Menino, entre um representante do elenco e os dirigentes do Palmeiras para tentar entender o que aconteceu. O Gabriel Menino jurou que não foi ele o responsável pela curtida. Alguém da equipe dele provavelmente num momento de raiva acabou fazendo essa curtida. Ele contou que outras pessoas da assessoria, pessoas mais próximas, têm a autonomia de utilizar a conta dele e ele pediu desculpas. De qualquer maneira, o Palmeiras o recriminou, chamou atenção. Não houve nem sequer uma multa, mas houve uma chamada de atenção. Ele tomou uma bronca pesada e ficou avisado que não vão aceitar mais esse tipo de demonstração de falta de comprometimento. O pessoal do Palmeiras ficou bastante irritado, mas optou por uma pena mais branda. Só para arrematar, vale contar que é mais do que comum no mundo do futebol quando alguém faz uma postagem que repercute de forma polêmica a pessoa dizer que não foi um primo que fez. Nesse caso, o Gabriel Menino evitou a história do primo, mas disse que foi uma outra pessoa que não ele. Se acredita, não acredita, use espaço para comentários para deixar a sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar que o River Plate segue muito animado para contratar o Tati Castelhanos. O time argentino está em negociações com o New York Red Bulls, não, New York City, que é mais um time da família do grupo City. Palmeiras e River Plate hoje são os principais candidatos a contratar o centroavante argentino de 23 anos de idade. Não sei até que ponto vale a pena investir mais do que 12, 13, 14 milhões de dólares no atleta que fez uma baita temporada, mas que ainda, para mim, segue sendo uma grande incógnita. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do São Paulo, o que acontece com o Miranda, um dos principais jogadores na temporada passada, jogador que era líder, capitão, palavra fundamental dentro do vestiário, mas que em 2022 se tornou reserva. São Paulo já disputou cinco partidas e o Miranda esteve duas vezes como titular, na segunda e na terceira rodada, e em todas as outras partidas, outras três rodadas, ele ficou no banco de reservas sem nem sequer ter entrado. Para piorar, o Miranda acabou perdendo a posição para um atleta das categorias de base que pouca gente dava moral. O Diego Costa é, inclusive, o atleta que mais atuou entre todos os defensores do São Paulo em 2022. Ele jogou quatro partidas completas ou 360 minutos. Na sequência, aparece o Arboleda com 270 minutos. O Léo e o Miranda atuaram 180 minutos cada um. Por que o Rogério Ceni barrou o Miranda? Tem alguma questão comportamental? Será que o Miranda é um daqueles que andam irritados com o comportamento do Rogério Ceni? Aquela relação um pouco mais dura, mais severa? Não, nada disso. A relação do Miranda com o Rogério é boa há bastante tempo, até porque o Miranda é um cara que se expõe pouco, reclama de quase nada, enfim, é daqueles líderes extremamente calados. O que está pegando contra o Miranda é a forma como ele atua no momento em que o São Paulo tem a bola no pé. Rogério Ceni tem batido na tecla de que precisa de zagueiros construtores. O que é isso, Nicola? Zagueiros que são capazes de iniciar jogada com passe longo, com passe vertical, tentando não se assustar com a bola nos pés no momento de pressão do adversário. E para o Rogério Ceni o Diego Carlos ou o Diego Costa oferece essa condição que o Miranda não oferece. Difícil entender uma opção dessa, mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos até para saber como é que o Diego se comporta daqui para frente. Você concorda com a decisão de colocar o Miranda no banco? Use o espaço para comentários. Não se esqueça que daqui a pouquinho a gente está com o programa do Nicola ao vivo, beleza? Ah, vamos receber o Hudson, ex-jogador do São Paulo, do Fluminense, para bater um papo com a gente. Fechado? Abraço, tchau!